A primeira vez que eu brinquei com o Raja Ananda foi aqui. É assim que cheguei dos Estados Unidos, eu vim jogar polo. Descobriram que era um Dalit, eu me expulsava, claro. Ninguém vai me expulsar, você. Se quiser entrar e jogar, o clube é de baldio. Não, Shivani. Senão vamos perder o nosso voo novamente. Tchau, Lua. Vamos? Chega de provocações. Eu espero um pouquinho. Queremos dividir dos meus pais. Vale. Algum problema? Na minha casa, nenhum problema. Pois na minha casa, eu estou recebendo constantemente convites sem a menor razão de ser. Eu estou lhe pedindo. Não mande mais convite pra nada. E não escreva o nome de minha esposa, eu não gosto do nome de minha esposa escrito por você. É uma reclamação dela ou é sua também? Não me provoque, Dalit. Eu fiz uma pergunta? Tá insinuando o quê? O que é isso? O que está acontecendo aqui? O senhor não viu? Ele me agrediu, Sarit. Eu estou devolvendo uma agressão. Estou pedindo a esse homem que pare de mandar convites à minha casa com o nome de minha esposa. Como faz constantemente só pra me provocar. Você fez isso? Eu achei que fosse delicado, Sarit. Mas não é. Eu proíbo você fazer qualquer referência à esposa de Haji Ananda. Você quer brigar com ele? Brigue com ele! Mas não envolva o nome de uma moça inocente que amanhã pode parar no falatório do mercado. Ari. Shukriya. Obrigado, Sarit. Eu também não suportaria que escrevesse o nome da minha esposa. Eu vou buscar o carro. Pare, Baldi. O senhor sabe muito bem que essa moça não é inocente. Ah, Nishivan. Tem certos princípios que têm que ser respeitados. Se eu encorajo Bauan a seguir adiante, imagine se um outro Dalit qualquer resolver escrever o nome da sua mãe na língua do mercado. Ou o seu. Ah? Tchikin. 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 Báguan que ele é, marido? Há muito tempo eu queria ter feito isso, mãe. Ter colocado um limite nesse darit. Rar é bagulho disso estar feito. Ele não vai mais se meter com nós dois. Você disse que ele se comportou assim, não reagiu nem nada. Como? Está completamente vendido, é barato, muda-lhear. Vai fazer o que barato pedir que ele faça. Parei, como você sabe, por que você disse isso? É baba, Maia, eu vi. Ele seria capaz de negar Shankar que o criou se o barato pedisse. Ai. Parei. Parei. Ei. Eu não quero mais falar disso. Toda vez que eu toco no nome desse darit, surge uma energia pesada que interfere entre nós dois. De quem eu sei. Minha flor de lótus. Eu não quero que você se preocupe mais. Não vai mais haver enfrentamento algum entre nós dois. Não. Não. Vem. De quem? Eu não quero que você se preocupe mais. 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 Eu não quero que você se preocupe mais.